A Índia Coisa linda Com toda a ração, meu irmão Vá, 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 vá Pelo gelado rezebrado que lá dança Pelo seu corpo dozeado que mal anja Fantasiado o português de Golo Sama E a Índia vai ser Jorge Rossi Chancurú Kátia Má Chancurú Paquete Chancurú Chancurú Vou traduzir, vou traduzir Vou traduzir Na cabeça No joelho No ombro No pulmão Pra enguinar Essa Índia mata um Pra seguir Eu quero ver a Índia mexer Pra já Eu quero ver a Índia mexer Pra já Que grande, Fabi Guine!